Nunca pensei que você Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou E agora meu mundo é seu mundo Seu corpo e meu corpo é um só É um sentimento maior Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia além Você mudou a minha história Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia sofrendo Você mudou a minha história Todo dia, todo momento Estão presentes no meu pensamento Perco a noção do tempo Só por causa de você Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia além Você mudou a minha história Meu Deus Te amo como nunca amei ninguém Te quero como nunca quis um dia além Eu tô se lembrando Eu tô se lembrando a minha história Eu tô se lembrando Eu tô se lembrando Eu tô se lembrando Meu Deus Eu tô se lembrando E certo de ser Um homem feliz Eu te amei Como jamais senti por alguém assim Amor eu senti Amor eu senti E ainda sinto Mas a minha lágrima é o vento seca A minha voz do peito se liberta Pois não foi em vão, não foi em vão O vento vai trazer você pra mim Vai trazer, vai trazer, vai trazer Mas a minha lágrima é o vento seca A minha voz do peito se liberta Pois não foi em vão Não foi em vão O vento vai trazer você pra mim Não foi em vão, não foi em vão Não foi em vão, não foi em vão